A adesão voluntária dos Estados-membros é justamente isso que a gente propõe com o projeto de lei apresentado. Fico muito feliz que essa comissão tenha aprovado o PL e espero que a gente possa debatê-lo mais a fundo nas comissões de mérito e também no plenário. Você acompanha a reunião da Comissão de Constituição e Justiça com 33 projetos em pauta. A reunião foi marcada por debates sobre projetos na área de educação. Entre os projetos que receberam aval dos deputados está a proposta de emenda à Constituição do Estado, que inclui no currículo do ensino médio uma disciplina obrigatória sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho. E também o que dispõe sobre o envio de contra-cheque para servidores públicos aposentados. E nós falamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes e neste momento o deputado Fernando Pacheco faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Representando o presidente do Tribunal de Justiça, Nelson Messias de Moraes. E promotor de Justiça, Carlos Henrique Torres de Souza. Representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Antônio Sérgio Toné. A excelentíssima senhora defensora pública, Cristiane Neves Procópio Malarte. Representando o defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares. E os excelentíssimos senhores, Ailton Aparecido de Lacerda. Delegado assistente da chefia da Polícia Civil, representando o chefe da Polícia Civil, Wagner Pinto de Souza. Bruno Dias Cândido, Procurador Nacional de Prerrogativas da OAB. Representando o presidente da OAB Sessão Minas Gerais, Raimundo Cândido Júnior. E deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo e apresentação musical, fazem uso da palavra o deputado Luiz Humberto Carneiro. E, após entrega de placa, o senhor Gustavo Henrique de Souza e Silva. Neste passo, procede-se a homenagem póstuma à desembargadora Jane Ribeiro da Silva, falecida no mês passado. Isso posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Braulio Brás. Com a palavra, deputado Braulio Brás. Na sua ausência, deputado André Quintal. Com a palavra, deputado André Quintal. Aqui, presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores que acompanham aqui os trabalhos da TV Assembleia. Hoje é uma data que precisa ser relembrada, mas uma data muito triste para o Estado de Minas Gerais, para as famílias mineiras, para todos aqueles que moram ao longo da bacia do Rio Doce, para as famílias que tiveram vidas perdidas com a barragem de Fundão em Mariana. O rompimento, a tragédia criminosa da Vale Samarco, que ocorreu exatamente há quatro anos atrás. Nós estamos aqui, primeiro para sempre relembrar e também buscar confortar as famílias que tiveram vidas, como diz, perdidas, que perderam as suas casas, o seu convívio, o seu locus de geração de renda, de construções afetivas, culturais, simbólicas. A todos aqueles que tiveram prejuízos econômicos, aqueles que sofrem com as consequências ambientais, em toda a bacia, como disse, do Rio Doce. E Mariana foi sucedida pela também tragédia criminosa da Vale, em córrego do Feijão Brumadinho, com 270 vítimas, dois nascitouros, além de perdas econômicas e ambientais imensuráveis. E ao relembrarmos aqui hoje essa data, nós verificamos que temos um longo trabalho a realizar. No caso específico de Mariana e Bacia do Rio Doce, nós tivemos erros inadmissíveis no processo de reparação. Nós convivemos hoje com uma fundação, fundação renova, com uma complexa governança, com alto custo de manutenção e funcionamento e de poucas entregas para aqueles que deveriam ser os mais importantes, aqueles que sofreram as consequências da tragédia criminosa. Hoje, a mídia, a imprensa mineira, estampou em manchetes que a renova está de posse de um estudo contratado por ela, entregue ao governo de Minas, com uma contaminação pesada, atingindo famílias e moradores da região. Inclusive, eu queria aqui, através de gestos e ações práticas, externar a nossa preocupação. Eu e a deputada Beatriz apresentamos um requerimento, junto à Comissão de Direitos Humanos, peço aí o apoio da deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, que são integrantes dessa importante comissão, para que a gente aprove em regime de urgência e faça uma audiência pública para cobrar da Renova e do governo de Minas, a explicitação desse laudo, desse relatório, pessoas submetidas a um nível de contaminação muito acima do permitido. E um estudo feito, deputada Andréa, no ano passado, nós já estamos no final do ano. Imagine você submeter famílias quase um ano a níveis de contaminação por metal pesado durante tanto tempo. Então, nós já aprovamos esse requerimento, aprovamos, apresentamos esse requerimento e esperamos realizar essa audiência. A questão social, a questão ambiental, o processo de impunidade que paira no pós-Mariana e precisou ocorrer outra tragédia criminosa como o Brumadinho, para que nós pudéssemos avançar em legislações. Em fevereiro, a Assembleia fez a sua parte, aprovou uma lei de segurança de barragens, que hoje é considerada um modelo a ser seguido e adotado do país, com atraso, diga-se de passagem. Mas aprovamos nessa legislatura rapidamente. E tivemos a oportunidade de, após essa aprovação, formarmos uma CPI que durou seis meses, que apontou que a tragédia criminosa poderia ter sido evitada e os danos, principalmente humanos, atenuados, porque um plano de ação de emergência em Brumadinho, que previa a chegada da lama em até 60 segundos no trecho 1, com rotas de fuga, onde as famílias levariam no mínimo de 5 a 10 minutos para escaparem da lama. Então, não era um plano de ação de emergência, era um atestado de óbito coletivo. E, infelizmente, a maior parte das 270 pessoas tiveram suas vidas ceifadas exatamente naquele trecho. Ou no trecho 2, onde as sirenes ou não funcionaram, ou não foram acionadas. Além de laudo falso, além de fraturamento hidráulico em junho de 2018, em medição de radares que mostravam anomalias no maciço da barragem. Então, a Vale sabia da instabilidade da barragem e não tomou nenhuma providência. E aí, Mariana e Brumadinho revelam o descaso destas mineradoras com uma política de respeito à vida, colocando sempre o lucro em primeiro lugar. Nunca o princípio da precaução, nunca a discussão ambiental, popular, de respeito aos trabalhadores. Sempre uma perseguição obsessiva pelo máximo lucro. E isso levou a Mariana, levou a Brumadinho. Esperamos que agora, na situação de Brumadinho, com esse trabalho integrado, hoje mesmo deve estar sendo votado o relatório da CPI da Câmara dos Deputados, com o trabalho que o Senado já fez, que a Câmara de Vereadores de BH, com o trabalho do Ministério Público, Federal, Estadual, Polícia Civil, Polícia Federal, o apoio da mídia, que contribuiu muito, e com as ações de monitoramento das recomendações. Como relator da CPI aqui na Assembleia, ficou muito claro para mim que temos que aprender, com Mariana, não repetir os mesmos erros. porque o processo de Mariana, de reparação, foi e está sendo equivocado. A parte da legislação alteramos. A CPI recomendou novas alterações. Hoje tivemos uma importante conquista na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei da CPI que altera a taxa de fiscalização de recursos minerais, e aqui eu aproveito para agradecer muito o deputado Charles Santos, que foi o relator, acabamos de aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, um parecer, porque hoje as mineradoras, independente, se fazem a disposição de rejeito de forma ambientalmente adequada ou não, todas elas têm 60% de desconto na taxa de fiscalização de recursos minerários. Então, nós deixamos mais explícito a cobrança da taxa sobre a exploração do ouro, do nióbio, e vinculamos esse desconto somente nos casos de disposição ambientalmente adequada. Então, agradeço ao deputado Charles, que deu o parecer em tempo recorde, aprovamos na CCJ, é um compromisso do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que os projetos oriundos da CPI possam ser aprovados este ano na Assembleia. Solicitei ao deputado Guilherme da Cunha, que é relator do plano estadual de atingidos por barragens, que a gente possa, na semana que vem, apreciar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, esse outro projeto, e o presidente da Assembleia instituiu um grupo de trabalho que identificou as prioridades de acompanhamento. Então, nós estamos criando, junto com a CPI da Câmara, com os demais órgãos, um fórum de acompanhamento, uma espécie de observatório das recomendações das CPIs, a Assembleia já criou o seu grupo de trabalho, porque essa é uma obrigação nossa, com as famílias, que perderam 270 pessoas, lembrando que 18 corpos ainda não foram encontrados. Então, nós não podemos que a impunidade que pairou sobre Mariana, paire sobre Brumadinho. Nós não podemos repetir um modelo de reparação que não reconhece o protagonismo das famílias atingidas. Então, é muito importante que esse compromisso reiterado aqui hoje, seja um compromisso permanente, porque essas tragédias criminosas, ambientalmente, como foi o caso de Mariana, e essa tragédia humana tão profunda como foi Brumadinho, não podem continuar. Mas, infelizmente, existem centenas de barragens que ainda não têm a fiscalização adequada, por isso que nós temos que incluir no plano plurianual de ação governamental e na comissão de fiscalização financeira, mecanismos que vinculem a utilização da taxa de fiscalização de recursos minerais no sistema ambiental de Minas Gerais. Porque também não adianta nós aprimorarmos a cobrança das taxas e esses recursos caírem no caixa único e não serem utilizados para aprimorar a fiscalização. Então, nós estamos aqui na Assembleia com esse grupo de trabalho elencando as prioridades, acompanhando as prioridades. Brumadinho não vai cair no esquecimento, Mariana não vai cair no esquecimento. Essa denúncia de hoje foi muito grave de pessoas e famílias sendo contaminadas por metais pesados e um estudo aguardando outro estudo do governo por meses e a população não sabendo. É desrespeito atrás de desrespeito. Quando a gente ouve representações do próprio governo do Estado dizendo que aquilo em Brumadinho foi uma fatalidade, não foi fatalidade. nós fizemos uma CPI séria na Assembleia. A Vale sabia da instabilidade daquela barragem e submeteu centenas de trabalhadores e pessoas a um rompimento abrupto. Então, é muito importante que os órgãos de investigação de justiça funcionem. Ninguém traz uma vida humana perdida de volta. Isso é irreparável. mas as famílias querem justiça. As famílias de Mariana, de Bento Rodrigues, de Brumadinho. As famílias querem aperfeiçoamentos legislativos, querem o apoio necessário para reconstruírem suas vidas e a Assembleia vai perseguir esses objetivos. Objetivos de não deixar que a impunidade pare, que as reparações, indenizações aconteçam da maneira mais justa possível, que as legislações sejam aperfeiçoadas, que os órgãos de governo funcionem de maneira mais adequada. mas, neste dia, 5 de novembro, onde completa-se quatro anos da tragédia criminosa em Mariana. Nós estamos aqui também para dizer às famílias atingidas que perderam familiares, amigos em Mariana e Brumadinho. Compromisso da Assembleia é inarredável. É um compromisso que vai além de um deputado, de deputados e deputadas da CPI. Eu tenho certeza que é um compromisso institucional da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. deputado André Quintão. Com a palavra o deputado Cargos Pimenta. Deputado Cargos Pimenta. Deputado Cargos Pimenta. 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 Meu caro presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, em seu nome eu quero cumprimentar as deputadas aqui presentes, os deputados, trago os meus cumprimentos especial aos jornalistas que cobrem o nosso trabalho e as pessoas que estão sempre presentes nos trabalhos da Assembleia Legislativa. Bom dia, presidente, eu tenho dois assuntos a ser tratado nessa tarde. O primeiro assunto, eu gostaria de relembrar um fato que aconteceu, um fato histórico e que gerou até mesmo uma expressão em que a gente fala, né, se é presente de grego. Você viu falar em presente de grego, Cleitinho? Pois é, presente de grego é que é presente que ninguém quer receber. E nós estamos vivendo uma situação muito séria lá no norte de Minas, que é a falta de chuva, a seca que assola a nossa região. E o governo de Minas, de repente, ele resolve fazer uma distribuição de caixas d'água para que os municípios possam levar para as comunidades rurais, para os povoados, para os distritos e até mesmo pequenos municípios que faltam caixas d'água de 20 mil litros. Presente, aparentemente, razoável e importante lá para nós. E eis que eu faço a indicação de alguns municípios que já tinham me pedido e depois de algum tempo eu ligo para alguns prefeitos e pergunto aos prefeitos se eles já foram buscar as caixas d'água, se eles já foram buscar não, se já receberam as caixas d'água lá nos seus municípios. Alguns deles, ou a maioria, ou a totalidade, me disseram ah, não vou buscar não. Uma caixa d'água você tem que sair lá do norte de Minas, lá do sul de Minas, lá da sua Divinópolis, Cleitinho, andando centenas de quilômetros e buscar essas caixas d'água lá em Patinga. O frete de cada caixa d'água, que foi o presente do governo, aos municípios, do governo do Estado, ele fica em nove mil reais. Nove mil reais. A pessoa tem que andar lá no norte, em oitocentos quilômetros, novecentos quilômetros, mil quilômetros, e o frete, em média, fica em torno de nove mil reais. Eu estava hoje fazendo uma pesquisa, e lá no Leroy Merlin, no site, esse site compra, mercado pago, mercado livre, e você hoje recebe uma caixa d'água de 20 mil litros de fibra de vidro, uma caixa boa, com tampa, para evitar a contaminação pelo Aedes, a proliferação do Aedes, uma caixa de 20 mil litros, você recebe lá no município, por seis mil e oitocentos reais. Então, são situações iguais a esta, em que a gente não consegue entender aonde que o governo quer chegar. você mesmo deve ter recebido algumas caixas d'água, e se recebeu, não é para você não, Antônio Casarante, é para você mandar para as prefeituras, e se recebeu, eu não conheço nenhum prefeito que foi buscar essas caixas d'água. Então, eu quero fazer um apelo ao governo de Minas, ao governador, que tem desenvolvido uma campanha interessante nas redes sociais, postando pequenos filmes, pequenas postagens, muito bem feito, por sinal, falando sobre a sua vida, a economicidade que ele tem na sua vida, e o de hoje, da parte da manhã, ele fala das privatizações, do compromisso que o governo tem com os municípios, eu acho que o governo, ele precisa tomar conta desses programas. É um governo bem intencionado, já não canso de repetir aqui, já disse várias vezes, que, particularmente, depois de sofrer na pele durante quatro anos, com essa equipe aí, passada, do governador passado, e foi um governo desastroso para Minas Gerais, o governo Pimentel, então, depois de sofrer durante quatro anos, nós esperávamos que o governo Zema, com essa proposta nova, com esse jeito novo de governar, com essa vontade de ter as pessoas certas nos lugares certos, que o governo, ao apresentar um programa dessa natureza, ele tem que ter o cuidado de analisar os programas na sua amplitude, no seu todo. Não basta anunciar, o governo vai distribuir caixas d'águas para poder minorar o problema da seca da nossa região. Eu vejo aqui alguns deputados votados do Norte de Minas, Jequitonha, deputado Dr. Jean, deputado Aleninha, alguns deputados que trabalham lá na região nossa também, e a gente sabe a dificuldade que nós estamos passando. Não é fácil um prefeito mandar buscar duas caixas d'água, três caixas d'água lá em Patinga, morando lá em Itaobim, meu caro Jean, e pagando nove mil reais só de transporte dessa caixa d'água, fora a logística de instalação dessa caixa d'água. Então, é um presente de grego, é um presente que ninguém quer. Não custa nada para o governo do Estado, isso é o ínfimo. O governo deve ter tantos caminhões parados aí nessas secretarias, deve ter uma logística de transporte bem mais bem mais ágil, bem melhor do que os prefeitos, e fala, olha, eu estou mandando encaminhar para a prefeitura lá de Montes Claros, prefeitura de qualquer uma das cidades, duas caixas d'água, três caixas d'água, serão bem-vindas. Agora, manda autorização para a prefeitura pegar lá em Patinga, lá na Usiminas, lá em Patinga. Ora, eu não entendo essa logística, eu não entendo o que está acontecendo, não é assim que se faz, o programa de abastecimento humano, de abastecimento das cidades estão sofrendo com estiagem, com essa falta de água, as prefeituras quebradas, toda prefeitura de Minas Gerais tem dinheiro a receber do governo do Estado, seja de ICMS, seja de IPVA, de saúde, o governo já é devedor às prefeituras e agora vem com este programa de poder presentear estes municípios com caixas d'água de 20 mil litros, sendo que a prefeitura tem que ir lá em Patinga buscar essas caixas d'água e depois arcar com a instalação dessas caixas d'água e isso não se faz. Eu acho que quando você está combatendo ou você está convivendo com a seca que há pouco tempo atrás era específica do norte de Minas e hoje a gente vê a seca no sul barragem secando três marias secando do triângulo mineiro do Jequitionha na zona da mata um programa igual a este ele precisa ser ser lançado e ter uma sequência pessoas que conhecem o que está fazendo o que está falando na região nossa lá 85% dos nossos córregos e rios já secaram 85% dos pequenos rios já secaram não tem mais água correndo não Cleitinho então o povo está passando sede lá o pessoal briga por causa de um copo d'água as pessoas precisam ser respeitadas não não é assim que se trata municípios seres humanos cidades que tem dinheiro a receber na mão do governo do estado e ser tratado dessa forma de deboche isso é um deboche com a nossa população com os nossos municípios então fica aí o meu apelo a região nossa ela tem um programa é a região mineira da Sudene e nós temos a frente do IDene aqui em Belo Horizonte o doutor Nilson Borges camarada de primeira linha um cara que conhece a nossa região é lá da região sujeito acessível você liga para ele ele te dá o retorno e ele fica com as mãos atadas porque o que que ele vai fazer é uma secretaria que não é uma é uma é um órgão que não tem dinheiro não tem orçamento e de repente ele fica feliz em poder distribuir as caixas d'águas mas não tem o dinheiro para mandar levar as caixas d'águas nas nossas prefeituras a gente tem que começar a ficar atento a esses pequenos detalhes eu sei que Minas está passando por dificuldade é um estado que o governador Zema ele recebeu esse estado absolutamente quebrado a gente entende isso ninguém está querendo que Minas faça milagre não mandou para cá os projetos vamos analisar os projetos vamos votar os projetos eu não tenho nenhum problema em votar a projeta que não eu não tenho compromisso com essas empresas quebradas como a Copasa como a Semig eu não tenho compromisso com eles não mas eu tenho compromisso com o nosso povo com a nossa gente eu vivo lá na cidade lá do norte de Minas eu vivo em Montes Claros em uma cidade de 500 mil pessoas o Coronel Santo com uma cidade de Montes Claros foram 5 caixas d'água eu ligo para o prefeito o prefeito da sua casa eu não tenho dinheiro eu não tenho 45 mil para buscar essas caixas lá em Patinga ah pelo amor de Deus vamos vamos pelo menos respeitar se não tem se não tem condição de levar as caixas d'água para que que oferece a gente para que que procura os deputados olha o Coronel Santo tem que 5 caixas d'água ver qual município que o senhor trabalha que está precisando você tem o cuidado de ligar para o vereador ligar para o prefeito e depois do prefeito ele fala assim eu não tenho jeito coronel eu não posso buscar a caixa d'água lá não eu não tenho dinheiro se o estado me pagar o que deve eu busco o estado é devedor dos 853 municípios fez agora aquele aquele acordo com o Tribunal de Justiça que vai passar a pagar a partir de fevereiro e eu quero aqui alertar hoje é dia 5 de novembro eu quero que fazer um alerta se o governo não honrar esse acordo que fez aí vai ser a desmoralização total isso que vai pagar em 30 meses 30 meses tomara que pague porque se não pagar vai ser uma desmoralização total Minas está quebrada está quebrada precisa do apoio precisa vai ter o apoio dessa casa vai com raríssimas exceções vai vai agora não pode é cometer esse deslize essa falta grave que merece cartão vermelho porque porque criou a expectativa e não vai honrar essa expectativa quero também terminando a minha fala dizer de um programa que o governo está incentivando muito que é o programa de energia fotovoltaica energia limpa energia do sol né Minas está se destacando entre todos os estados brasileiros com a energia fotovoltaica e alguns dias eu estava ali naquele microfone e falava que o governo está tentando ou pelo menos lançou né a ideia de querer cobrar imposto do sol ainda bem que o congresso reagiu parece que o senado federal se posicionou firme a câmara federal se posicionou firme porque senão qual o incentivo que eu vou ter em adquirir uma pequena usina colocar no telhado da minha casa e depois ter que pagar o imposto dessa energia que eu estou captando do sol estou jogando na rede da semig então o congresso reagiu reagiu em boa hora e eu quero aqui presidente trazer os meus aplausos ao senado brasileiro a câmara federal que está promovendo uma discussão ampla sobre esse tema quero aqui mais uma vez cumprimentar a comissão especial de energias renováveis aqui da casa presidida pelo deputado Gil Pereira que fez uma audiência pública aqui foi a Brasília está ali o Gil chegando conversava com ele hoje na vinda para cá de Montes Claros para Belo Horizonte e ele falou que houve uma reação muito grande então tem que ser dessa maneira o povo não pode aceitar a goela abaixo o que vem seja de onde for o governo Bolsonaro ele tem que rever essas questões ele não pode ser seduzido pelos seus assessores econômicos e querer cobrar imposto dos raios solares era só o que faltava então o Brasil não pode aceitar isso Carlos eu termino e nós essa casa reagiu viu Gil meus parabéns a você mais uma vez e nós temos que colocar firmemente a nossa proposta a nossa posição nós temos que incentivar o povo a ter pequenas usinas usinas fotovoltaicas e o que Deus dá graciosamente nenhum governo tem condição ou direito de querer cobrar imposto muito obrigado muito obrigado deputado Carlos Pimenta com a palavra o deputado coronel Sandro senhor presidente boa tarde caros deputados boa tarde funcionários da casa convidados vou iniciar abordando um tema que foi alvo de observação aqui pelo deputado Carlos Pimenta que é a proposta da ANEEL de alteração na normativa 482 que visa que visa cobrar uma taxa para a utilização da rede elétrica dos geradores de energias fotovoltaicas realmente às vezes a burocracia brasileira e a ânsia reguladora do Brasil reguladora e taxadora ela passa das raias do absurdo enquanto que nós estamos buscando ampliar a nossa capacidade de geração de energia e a geração distribuída proporcionada pela energia fotovoltaica é uma das alternativas e aliás nós já estamos muito atrasados nessa questão aparece a ANEEL querendo taxar aqueles que produzem a energia solar então imagina deputado Carlos Pimenta nós que pedimos ao governo que instituísse um programa de energia fotovoltaica para que a gente pudesse alocar emendas parlamentares nesse primeiro momento elas não se conectarão à rede porque se acontecer isso se tivesse essa possibilidade é dois anos para a Semig aprovar o projeto e todos nós sabemos que na Semig há uma resistência muito grande a essa produção de energia distribuída e aí no futuro a evolução do programa é a gente poder destinar emendas para que pessoas que têm um consumo de 0 a 150 kWh possam receber seria uma doação social para produzir energia mas ela teria que pagar para ter acesso à rede elétrica então assim nós temos que fazer essas denúncias sempre para que o Brasil deixe esse costume de tributar de jogar tudo nas costas do cidadão o estado brasileiro é muito grande e ele não larga o cangote do povo e ainda tem gente que incentiva o aumento da tributação então estou fazendo essa manifestação aqui por não concordar com essa taxação eu acredito que ela não deve prosperar lá na ANEEL deputado Bruno Enger obrigado deputado coronel Sandro primeiramente quero parabenizar a vossa excelência por abordar o tema e parabenizar o deputado Carlos Pimenta que primeiramente trouxe o tema à tribuna eu só quero fazer uma ressalva deputado Carlos com toda a vênia a vossa excelência que não é responsabilidade do governo Jair Bolsonaro essa ideia a ANEEL é uma agência autônoma partiu da agência inclusive essa iniciativa sofreu duras críticas do presidente Jair Bolsonaro ele não é favorável à iniciativa e ele quer inclusive fomentar a produção de energia solar sem essa taxação é um absurdo o que os burocratas querem promover no nosso país já não basta taxar quase tudo eles querem taxar até o sol daqui a pouco vão descobrir um jeito de taxar o ar que a gente respira eles são fenomenais mas acho importante fazer esse esclarecimento que infelizmente não cabe ao presidente Jair Bolsonaro definir ou não essa política senão com certeza ela não estaria nem mais em pauta mas eu tenho confiança que o Congresso Nacional vai ter a sensibilidade de derrubar essa matéria muito obrigado deputado Bruno Engler pertinente a sua observação que muitas das vezes as pessoas desinformadas ou fazendo um uso equivocado da informação na verdade para desinformar coloca como o presidente fosse o responsável por isso não a ANEL tem autonomia e independência eu vou conceder a parte para a vossa excelência só um momento bom esgotado esse tema só para fechar as informações nós pedimos e o governo criou o programa então a gente pode alocar emendas parlamentares para que os municípios gerem energia solar para atender a sua demanda de iluminação pública e de prédios públicos e assim possam aliviar a população da taxa de iluminação pública na totalidade creio que não porque tem uma taxa de utilização do sistema mas ela poderá até ser banida e substituída deputado Gil Gomes Gil Pereira desculpe Gil Gomes obrigado coronel Sandro quero agradecer e parabenizar pelo tema levantado pelo amigo deputado Casmenta e o Bruno também no dia 7 estarei lá em Brasília como presidente da comissão de energias renováveis e recursos hídricos justamente para a audiência pública da ANEL o Bruno colocou muito bem aqui a agência reguladora que define a normativa o nosso diretor Rodrigo Limpe que é o relator já esteve aqui na nossa comissão por duas vezes já tem outra agenda marcada na nossa cidade Montes Claros que eu não só em Montes Claros para mostrar as plantas de geração distribuída que estão instaladas na nossa região já são aproximadamente 40 plantas de GD e é um tema muito importante para Minas Gerais e para o Brasil Minas Gerais porque nós somos hoje o campeão de GD poucos assuntos poucos temas que nós estamos à frente de São Paulo esse é um tema que nós estamos muito à frente de São Paulo e muito à frente dos outros estados da federação porque nós fizemos a legislação aqui que fala que até 5 mega é isento de CMS então hoje Minas Gerais está recebendo por volta já instalado já mais de um bilhão de reais em investimento e ter mais programado para até março do ano que vem mais 32 plantas e até o final do ano mais 30 outras plantas só de duas empresas então realmente é o que você falou se realmente a CEMIG destravasse as conexões nós já teríamos mais de 100 plantas energizadas em Minas Gerais mas nós estamos acompanhando o anel nós temos ido no Senado Federal falamos com os três senadores com o senador Anastasia com o senador Carlos Vianni com o senador Rodrigo Pacheco estão todos atentos a esse tema o deputado Lafayette foi colega nosso aqui é presidente da Comissão de Energias Renovadas lá está fazendo um belo trabalho vai ser relator então eu tenho certeza que como o Bruno falou o Congresso está atento a Câmara Federal o Senado e aqui a Assembleia Legislativa também nós estamos fazendo esse trabalho conjunto para que a gente possa realmente ter atendido a nossa demanda e a 482 não pode ser mexida atrapalhando o crescimento da energia renovável principalmente a solar fotovoltaica muito obrigado parabéns pela sua fala eu que agradeço deputado tenho acompanhado a atuação do senhor lá na Comissão de Energias Renovadas inclusive eu gosto do tema também e o senhor deve saber melhor do que eu que se o Brasil hoje quisesse dobrar a sua capacidade de produção industrial nós não conseguiríamos não é isso falta energia por isso que eu sou um defensor também da energia concentrada e eu falo isso em relação a energia nuclear nós vamos ter um plano nacional de energia está sendo revisado vai ser divulgado brevemente e tem a previsão lá de construção de mais quatro ou oito usinas nucleares para produção de energia tal qual aquelas lá de Angra 1 e 2 e a 3 que está em conclusão e Minas Gerais tem quatro sítios que podem abrigar essas usinas um desde lá no Vale do Rio Doce próximo a Resplendor lá próximo a minha terra natal bom mudando o tema senhor presidente vou voltar aqui novamente aos incêndios da Amazônia tão explorados pelo mundo afora inclusive pelo presidente francês que está com a crise interna muito grande e achou que ameaçando a nossa soberania na Amazônia ele iria resolver os problemas políticos que ele tem lá não resolveu na verdade hoje mês de outubro nós já temos dados desde 98 não tem incêndio dessa magnitude nessa proporção na Amazônia foi o melhor índice e aí no período de agosto até meio de outubro manifestação do Macron aquela menina lá acho que é sueca lá que não fala direito esqueci o nome dela Greta a esquerda arrumou uma bagunçada botaram fogo na Amazônia fizeram até filme lá senhor presidente porque eles queriam exibir no Rock in Rio aí contrataram uma empresa para produzir um incêndio lá parecido com o que era Amazonas para projetá-la no Rock in Rio para dizer que era um incêndio na Amazônia aí vem o sínodo da Amazônia também sobre isso bom mas ninguém fala quando o resultado é positivo havia mesmo era uma exploração política da esquerda no mundo todo disso e agora a gente vê lá a Califórnia nos Estados Unidos ardendo em chama o Pantanal Mato Grossense também pegando fogo eu estou aqui de boas esperando o sínodo da Califórnia e também esperando o sínodo do Pantanal Mato Grossense alguém aí se habilita a cobrar dos realizadores de sínodo gostaria de ver ou talvez o sínodo do Oceano Atlântico né porque como muitos confundiram a Amazônia como pulmão do mundo na verdade que nunca é e nunca foi né os sínodos oceanos as águas as algas né marinhas que é ali que produzem oxigênio consumido todo mundo então fica esse registro aqui para não deixar esquecer a hipocrisia o oportunismo daqueles que perderam uma eleição e perderam aí no mundo todo também em alguns lugares outro assunto senhor presidente no dia 4 de abril eu encaminhei um ofício ao secretário de segurança pública general Mário Lúcio Alves de Araújo encaminhando uma série de denúncias de irregularidades que ocorriam lá no centro de internação em governador Valadares 4 de abril e aguardei o tempo suficiente para que respostas fossem enviadas mas as respostas não chegavam atendendo ao pedido dos servidores lá do centro de internação eu solicitei uma audiência pública para que eles pudessem vir aqui à assembleia e assim cada um relatar a sua dor relatar a sua angústia fazer a sua denúncia e dentre várias denúncias aqui protocoladas em face do diretor daquele estabelecimento algumas eu vou citar aqui ele utilizava servidores que deveriam estar no serviço operacional na atividade fim que eles chamam lá de estar na tranca para fazer serviço administrativo contrariando as normas e para piorar ainda afastava do serviço administrativo quem era um auxiliar administrativo para colocar aquele que era que não deveria estar ali numa dessas substituições a beneficiada foi a esposa desse diretor isso caracteriza além das irregularidades administrativas e disciplinares na minha visão caracteriza improbidade administrativa bom isso tudo foi relatado na audiência pública aqui realizada em setembro após a audiência e sabendo que eu tinha solicitado a audiência recebi uma resposta falando que blá 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 estava apurando que não tinha nada daquilo ptt ptt bom recentemente deu uma rebelião lá no centro de internação 20 agentes que trabalham lá no problema de saúde estão de licença médica então eu pergunto mas como não tem nenhuma irregularidade acontece uma rebelião e nada e nada ainda é feito eu faço esse registro aqui porque eu sou da área da segurança pública sou da área da defesa social e muitas as vezes se parece coelho pode ter certeza que é coelho na área de segurança pública eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar lá na secretaria de segurança eu só quero que tomem providências e protejam os servidores que estão lá feito isso o presidente gostaria de encerrar hipotecando aqui mais uma vez o meu apoio ao maior presidente que esse país já teve só com nove meses de mandato chama-se Jair Messias Bolsonaro o homem mais atacado da história e a nossa economia está subindo emprego subindo dólar caindo bolsa em ascensão e olha que ninguém teve coragem de fazer as reformas que ele já fez uma está propondo agora a administrativa pacto federativo tributário e tudo que vai vir isso é porque é um presidente que tem coragem de enfrentar medidas impopulares então mais uma vez presidente Jair Bolsonaro parabéns o senhor é um mito obrigado senhor presidente obrigado deputado coronel Sandro com a palavra antes da palavra do sargento Rodrigues do virgível de Maranh sargento Rodrigues eu queria cumprimentar o parvamento jovem da câmara municipal de Santa Rita de Caldas visita orientada muito obrigado aí pela presença de vocês lá perto do Ouro Fino perto de Pons Alegre região boa e cumprimentar também o parlamento jovem a câmara municipal de São Domingos das Dores visita orientada também aqui nesta casa muito obrigado a todos com a palavra deputado sargento Rodrigues palavra com o deputado sargento Rodrigues está em comissão com a palavra deputado virgível Guimarães com a palavra deputado virgível Guimarães na sua ausência deputado Luiz Gomes com a palavra deputado Luiz Gomes com a palavra deputado Cristiano Silveira seletista seu presidente nobres colegas ao nosso público aqui presente que nos acompanha presidente eu queria comentar aqui alguns assuntos não tem um assunto específico como na maioria das vezes eu faço a gente pega aqui um tema e discorre sobre ele na verdade são como são muitas notícias nos últimos dias conversar um pouquinho sobre cada assunto mas claro que eu não poderia deixar de dialogar com as falas dos parlamentares que me antecederam sobre aqui o que foi colocado primeiro presidente colega deputado Carlos Pimenta fez aqui uma denúncia das caixas que se encontram em Patinga para reservatório de água que poderiam atender muito bem o norte de Minas o vale de Actionha esse equipamento está lá já há bom tempo e o deputado Carlos Pimenta lembra aqui e traz a informação do custo que é para as prefeituras poderem retirar esse equipamento o orçamento é isso mesmo gira em torno de nove mil reais às vezes mais menos dependendo da distância e aí o deputado Carlos Pimenta faz a cobrança será que o governo não poderia disponibilizar para as prefeituras o transporte para que esse equipamento fosse entregue pois bem agora eu vou além presidente eu digo para o senhor que tem duas prefeituras deputado Jean prefeitura de prefeitura de Japão Vá e prefeitura de Santa Rosa da Serra que os prefeitos se disponibilizaram a arcar com essa despesa para poder buscar o equipamento aqui um pouco diferente do que pediu o deputado Carlos Pimenta não estou nem pedindo que o governo entregue leve até o município pedindo apenas que se autorize a retirada toda a documentação já se encontra com a secretaria de governo então o governo Zema que tem dito que é o governo novo governo eficiente o governo que enfim da eficiência poderia ser eficiente também fazer com que equipamento chegue quem precisa e os municípios volta a dizer não estão pedindo para que o governo entregue apenas para que libere que autorize a sua retirada então eu estou aqui corroborando com as palavras do deputado Carlos Carlos Pimenta e indo além pedindo ao governo que se sensibilize para poder fazer entrega dos equipamentos e dando continuidade que eu sei que esse equipamento vai ajudar na questão do acesso a água e consequentemente a agricultura familiar deputado Marquinhos é uma outra reivindicação que eu faço a gente a gente que é deputado vira e mexe faz uma solicitação para o governo normalmente essas solicitações são negadas a gente recebe ou não sempre com o argumento de que não há disponibilidade orçamentária não há disponibilidade financeira tem crise não tem dinheiro e coisa e tal eu alguns dias atrás eu cobrei a EMATER porque eu fiz a indicação ainda em 2017 dos oito de emenda parlamentar para aquisição de kit-feira microtrator insumos enfim e eu fiz a cobrança de uma parte das minhas emendas que ainda não haviam sido entregues e aí eu conversando com os representantes da EMATER fui saber o que houve não tem o dinheiro o dinheiro o dinheiro não está disponível para a gente poder fazer a aquisição desse recurso que eu indiquei na emenda não deputado o financeiro nós temos nós não temos autorização orçamentária do governo o que para mim é mais grave ainda uma coisa é falar que você não tem dinheiro o dinheiro não está lá para poder fazer a compra para poder não fazer a licitação mas me falar que o dinheiro está disponível e o que falta é autorização para que se faça a despesa o ordenamento orçamentário aí é um absurdo eu já disse aqui outras vezes atuo com a agricultura familiar defendo o pequeno agricultor é uma das faltas do nosso mandato tenho um grande respeito pela agricultura familiar no nosso estado no nosso país que é aqueles que garantem 85% da alimentação na nossa mesa não tenho grande divergência tenho divergência com o agronegócio mas não só daqueles que ficam demonizando o agronegócio apesar de achar que não gera muito distribuir renda mas bem ajuda um pouco a balança comercial ainda que isso represente talvez 6% da composição do Pedro Brasil mas não vão entrar eu só quero falar da agricultura familiar agricultura familiar essa é fundamental essa gera emprego essa gera renda essa gera alimentação de qualidade para todos nós e é por isso que o nosso mandato atua também na questão da da agricultura familiar e aí eu estou pedindo ao governador olha nós estamos em novembro novembro quase um ano que autorize que dê autorização orçamentária para a EMATEP proceder a aquisição e a entrega dos equipamentos é kit feira onde o pequeno produtor comercializa sua produção é o microtrator que ajuda ali no preparo da terra é insumos para também colaborar na produção e não é é recurso pequeno então o governador Romeu Zema o senhor que é um homem simples que nós vimos aí no vídeo a sua simplicidade em casa sozinho lidando com as questões lembre dos homens simples que estão na roça e olha que o senhor estava fazendo café em casa bem acolhido mas pensa o homem do campo debaixo do sol submetido a intempéries da natureza para poder garantir essa comidinha que a gente faz a refeição que o senhor também faz é pouco dinheiro e é para o homem do campo não é para mim eu não sou produtor defendo, luto, brigo mas não sou produtor tenha sensibilidade não é porque o deputado Cristiano é da oposição porque o deputado Cristiano é do PT então vamos segurar não faça isso até a disputa política ela tem limite eu falo muito isso aqui é o limite da responsabilidade de compromisso com o povo mineiro estou fazendo esse apelo registre-se no dia de hoje bem, vou continuar aqui dialogando com os colegas deputados com as falas que me antecederam que eu acho que são falas algumas claro, algumas são falas pertinentes deputado Jean Freire foi muito dito aqui sobre a energia fotovoltaica a produção da energia fotovoltaica e colegas deputados protestaram sobre essa medida da ANL de fazer a taxação dessa energia agora é importante aqui contar que Minas Gerais se tornou um dos principais polos da produção da energia fotovoltaica por causa de apoio, incentivo e fomento por parte do nosso governo pelo governo do Partido dos Trabalhadores deputado Gil Pereira anunciou aqui previsão de mais de um bilhão de investimentos olha só deputado Jean Minas lidera a geração de energia solar no Brasil estado tem 22% de participação na produção nacional por meio de usinas fotovoltaicas entre 2012 e 2018 já foram investidos 650 milhões em projetos no estado os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e aí eu trago o que é o destaque deputado Marquinhos que às vezes o pessoal não conta então cabe a mim contar ainda mais nós estamos assumindo a presidência dos partidos trabalhadores nós vamos ter que fazer aqui as razões e contra as razões do que foi o nosso governo evidente com os erros que tenhamos cometido mas também os acertos as conquistas e por falar nisso energia fotovoltaica conquista Minas Gerais se destaca dos demais estados quando o assunto é ICMS é o único estado que possui isenção de ICMS na energia gerada para usinas fotovoltaicas com capacidade de geração de até 5 megawatts enquanto os demais estados que assinaram o convênio ICMS 16 de 2015 limitam uma potência apenas de 1 megawatt e não para por aí além da isenção do ICMS relativa à circulação de energia Minas Gerais também se destaca pela isenção de ICMS para qualquer equipamento que faça parte do sistema de um gerador fotovoltaico de acordo com a lei 22.549 de 30 de 6 de 2017 no governo Fernando Pimentel então está aí a nossa contribuição nessa discussão e mostrando como que nós ajudamos a colocar Minas no cenário no protagonismo na vanguarda da geração desse tipo de energia presidente eu queria também aqui informar da realização de um importante evento que tivemos aqui ontem na assembleia que foi o seminário do debate da nova reforma tributária é um debate muito importante para o país o debate da reforma tributária o debate ontem contou com a presença do deputado Hilton que é o presidente da comissão deputado federal regional do Lopes o deputado Nilton Cardoso Júnior do MDB e representantes da Secretaria de Estado da Fazenda representantes ex-ministro de Fazenda enfim foi um debate muito qualificado a reforma tributária é uma reforma urgente a reforma tributária é a verdadeira reforma que vai ajudar a combater os chamados privilégios que na minha opinião não foram atacados na reforma previdenciária e eu digo isso porque o Brasil urge de um novo modelo nós temos hoje um modelo tributário que ele ataca ele pune os mais pobres se você para para pensar o Brasil tem uma carga tributária pesadíssima no consumo se você olhar o que nós temos de composição tributária olha por exemplo em itens da cesta básica e itens de bens de consumo é um negócio absurdo é um negócio absurdo eu vejo que o presidente Bolsonaro ele gosta muito dos Estados Unidos e se espelha muito em referências americanas ele poderia defender por exemplo que a alíquota do consumo no Brasil que gerasse em torno de 15% que é a média no Estado americano o que tem que ser feito no nosso país é a taxação do lucro e do dividendo é a taxação da grande fortuna é da herança se você parar para pensar num país que metade da população não recebe nem 900 reais e se você for somar tudo que ela gasta com pagamento de imposto na composição da carga no consumo isso leva em torno de 45% a 50% do seu poder de compra e aí quando você fala da faixa da classe média já começa a pagar imposto de renda de 15% a 27,5% e os super ricos no Brasil que recolhem lucros de dividendos não pagam imposto não recolhem só o Brasil eletônico não cobra sobre lucro de dividendos impressionante então acho que inclusive o governo Bolsonaro tem olhado muito para o OCDE o Brasil está tentando ingressar no OCDE somente dois países não cobram lucro de dividendos poderia se orientar também pela política tributária que o OCDE propõe então o debate de ontem foi valioso foi um debate importante a Assembleia Legislativa se fez presente e trouxe aqui a comissão para poder discutir a reforma tributária ela não pode significar somente uma unificação dos impostos a simplificação da tributação mas ela tem que significar a justiça tributária bem presidente eu só queria aqui fazer também um contraponto a respeito da questão da Amazônia olha presidente importante ficar claro que não foi o Greenpeace que pôs fogo na Amazônia importante ficar claro que não foram os ambientalistas que colocaram fogo na Amazônia e nem estimular esse tipo de atitude eu só quero aqui fazer referência a fala do presidente Jair Bolsonaro na visita à Arábia Saudita onde ele diz que potencializou as queimadas na Amazônia brasileira ocorridas nos últimos meses por discordar de política ambiental de governos anteriores abre aspas há poucas semanas o Brasil foi duramente atacado por um chefe do estado europeu sobre as questões da Amazônia problemas que acontecem anos após anos e queda da cultura a parte do povo nativo queimar e depois derrubar parte da sua propriedade para o plano de sobrevivência mas foi potencializado por mim exatamente porque não me identifiquei com políticas anteriores adotadas no tocante Amazônia presidente Jair Bolsonaro na Arábia Saudita essa matéria publicada no site UOL 30 do 10 de 2019 Presidente para eu poder aqui encaminhar para os finalmentes do que eu propus falar eu quero cumprimentar a deputada Celise Laviola que foi relatora do APEC que tramita aqui na casa que propõe o fim das eleições para diretores escolares a deputada Celise ela teve sobriedade se orientou pelo melhor aspecto legislativo deputada Celise dialoga com o que está previsto na Constituição porque a Constituição ela é muito clara da participação da comunidade nos processos escolares da democratização e dialoga com o que é contemporâneo para a nossa sociedade ainda que haja questionamentos se há alguma obrigatoriedade para que as eleições procedam é verdade que eu também creio que não há uma obrigatoriedade objetiva mas ela é contudo uma questão que se colocou se tornou cultural e do processo da natureza do processo da construção democrática do ambiente escolar eu tenho recebido presidente vários comunicados vários chamados várias denúncias várias reclamações várias solicitações dos diretores é legítimo que aquele que vai conduzir a administração escolar seja escolhido pela comunidade escolar que será o objeto do seu trabalho sem o prejuízo da sua condição técnica porque já são exigidos pré-requisitos para que se torne diretor então faça a defesa do modelo que nós temos da escolha da eleição dos diretores escolares e ainda por falar em educação essa semana a comissão de educação da assembleia fará o debate sobre essa essa PEC que tramita e vai contar com o meu voto contrário meu posicionamento contrário a minha orientação contrária e a outra situação é a municipalização de os de primeiros anos que estão hoje sobre a responsabilidade do estado para os municípios eu entendo que se essa for uma política construída com o município construída com a comunidade escolar com os alunos os pais de alunos com os profissionais eu não vejo grandes problemas em você fazer essas adequações o problema é quando isso não surge como uma construção democrática e coletivizada e se coloca como imperativo para que as prefeituras a qualquer custo absorvam esse continente de alunos para que os pais aceitem a migração e não escolham os seus alunos então presidente eu acho que nós precisamos fazer esse debate na casa como que essa política pretende ser implementada sem ouvir a comunidade e o povo de Minas Gerais sem ouvir os alunos os pais de alunos os trabalhadores penso que essa audiência será muito importante para que a gente possa elucidar essas dúvidas que estão sobre esse processo que está em curso então eu quero aqui agradecer a paciência do nosso presidente dos nobres colegas deputados e dizer que nós estaremos aqui ajudando a colaborar com a boa discussão o bom debate sobre Minas Gerais e o retorno aqui a essa tribuna nós vamos discutir essa questão da antecipação do Nióbio o nosso posicionamento e a nossa colaboração no debate do projeto que aqui está tramitando se o governo realmente propõe que esses recursos sejam para pagar 13º folha de pagamento nós queremos um compromisso público do governo junto à assembleia como foi feito à época com a escola em tempo integral obrigado presidente muito obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado doutor Jean Freire na sua ausência não havendo outros oradores inscritos não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do rendimento interno os requerimentos números 3.574 2.019 da comissão de agropecuária 3.575 a 3.578 2.019 da comissão de assuntos municipais 3.579 a 3.582 2.019 da comissão de segurança pública 3.605 a 3.606 3.609 a 3.618 3.620 a 3.621 3.623 3.670 a 3.688 da comissão de educação também o 3.627 a 3.630 3.632 a 3.635 a 3.638 2.019 da comissão de direitos humanos 3.639 2.019 da comissão de trabalho 3.640 a 3.647 a 3.652 2.019 da comissão de direitos da mulher 3.653 a 3.657 2.019 da comissão de desenvolvimento econômico 3.658 a 3.666 2.019 da comissão de meio ambiente publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação e concluído de matéria na seguinte reunião comissão de segurança pública reunião ordinária número de 5 de 11 de 2019 ciente publique-se requerimento sujeito das partes do presidente requerimento ordinário de número 723 de 2019 dos deputados do Laico Franco Duarte Bechir Gustavo Mitro Mauro Tramonte e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a ordem de Deboei pelos 100 anos de sua criação requerimento ordinário número 725 do deputado Dalmo Ribeiro de Silva solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a igreja de 20 no sétimo dia central de Belo Horizonte pelos seus 40 anos de história em defesa da liberdade religiosa e restrita da educação das práticas saudades de saúde e da assistência social a presença defere o requerimento de conformidade com os círculos vigente do terceiro do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 724 do deputado Alencar da Silveira Júnior solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 698 do que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 726 de 2019 do deputado coronel Sandro solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 1264 de 2019 que aguarda aparecer em comissão requerimento ordinário número 727 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1119 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso oitavo do artigo 22 do regimento interno requerimento a ser submetido a votação requerimento ordinário número 721 de 2019 deputado Ulisses Gomes solicitando seja o projeto de lei número 1205 de 2019 distribuído à comissão de minas e energia para aparecer em votação requerimento deputados e deputadas que aprovam mas como se encontram aprovado a presidência informa ao plenário que faz retirar da pauta desta reunião o requerimento número 323 289 de 2019 por falta de pressupostos processuais para sua apreciação votação do requerimento 3.219 de 2019 da comissão de transporte em votação requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 3.220 da comissão de transporte as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 3.221 de 2019 da comissão de transporte em votação requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 3.222 de 2019 da comissão de transporte Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que apropram e menos como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.223 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que apropram e menos como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.224 de 2019 da Comissão de Transporte. As deputadas e deputadas que apropram e menos como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.225 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação do requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.226, também da Comissão de Justiça. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.227 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Na forma de substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.228 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação substitutiva número 1, as deputadas e deputadas com a própria emunas como se encontram, aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.229 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados com a própria emunas como se encontram, aprovado o requerimento. Em votação do requerimento 3.230 de 2019 da Comissão de Transporte. Em votação substitutiva número 1, as deputadas e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado na forma substitutiva nº 1. Votação do requerimento 3.231 da Comissão de Transporte, em votação do requerimento aos deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.251 de 2019 da Comissão de Justiça, em votação do requerimento aos deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.252 de 2019 da Comissão de Justiça, aos deputados e deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.253, de 2019, da Comissão de Justiça. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.261, de 2019, da Comissão de Transporte. As deputadas e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.268, de 2019, da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.269 da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.270 da Comissão Extraordinária de Pró-Ferrovias Mineiras. As deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.271 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. às deputadas e deputadas com a própria imunidade como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.272, de 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, às deputadas e deputadas com a própria imunidade como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.273, de 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, às deputadas e deputadas com a própria imunidade como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.287, de 2019, da Comissão de Defesa do Consumidor. As deputadas e deputadas que o aprovam permanece como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.288, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. As deputadas e deputadas que o aprovam permanece como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.290, de 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira. As deputadas e deputadas que o aprovam permanece como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.291 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, as deputadas e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.292 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, as deputadas e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.293 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira, as deputadas e deputadas que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.294 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira às deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.295 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira às deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.296 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira às deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.297 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira As deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram Aprovado o requerimento Votação do requerimento 3.299 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira As deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram Aprovado Votação do requerimento 3.300 de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira As deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram Aprovado votação do requerimento 3.301 da comissão de fiscalização financeira as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 3.302 de 2019 da comissão de fiscalização financeira as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 3.301 de 2019 da comissão de participação popular as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado o requerimento votação do requerimento 3.304 de 2019 da comissão de administração pública, as deputadas e deputadas com a própria manhãs como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.315 de 2019 da Comissão de Participação Popular, as deputadas e deputadas com a própria manhãs como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.316 de 2019 da Comissão de Participação Popular, as deputadas e deputadas com a própria manhãs como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.319 da Comissão de Administração pública. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.321 da Comissão de Administração Pública. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.323 da Comissão de Administração Pública. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.324 de 2019 da Comissão de Administração Pública. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.325 de 2019 da Comissão de Administração Pública, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, também aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.326 de 2019 da Comissão de Administração Pública, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A votação do requerimento 3.328 de 2019 da Comissão de Administração Pública, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado também o requerimento, a votação do requerimento 3.329 de 2019 da Comissão de Cultura, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado, a votação do requerimento 3.330 de 2019 da Comissão de Administração Pública, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, a votação do requerimento 3.331 de 2019 da Comissão de Administração Pública, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.332 de 2019 da Comissão de Administração Pública. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que aprovam e menos como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.334 de 2019 da Comissão de Administração Pública. As deputadas e deputadas que aprovam e menos como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.336 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.337 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. A votação do requerimento 3.338 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, também aprovado. A votação do requerimento 3.339 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.340 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.341 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.342 de 2019 da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.343, de 2019, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputadas e deputados que aprovam permanência como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.344, da Comissão de Desenvolvimento Econômico. As deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.345, de 2019, da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e Recursos Hídricos. Deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Também aprovado. A votação do requerimento 3.346, de 2019, da Comissão de Cultura. Deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.347, da Comissão de Cultura. As deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.348, de 2019, também da Comissão de Cultura. Deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.349 da Comissão de Cultura. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.377 de 2019 da Comissão de Saúde. Deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.379 de 2019 da Comissão de Saúde. Em votação ao substitutivo número 1. Deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Aprovado o requerimento na forma do substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.300. Deputado Virgílio, nós temos aqui um volume significativo de requerimentos. Eu queria deixar... Minha paciência não é menor, estarei aqui atento. Quero deixar a Vossa Excelência... Aprovando e aguardando o momento exato. Sim, é só para que o nobre deputado possa descansar enquanto faça a leitura dos requerimentos. E tão logo eu termino, imediatamente eu vou passar a palavra para a Vossa Excelência. Muito obrigado pela atenção. Votação do requerimento 3.383 da Comissão de Saúde. Em votação ao requerimento, deputados e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.384 da Comissão de Saúde. Deputados e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.385 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.386 de 2019 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.387 de 2019 da Comissão de Saúde. Deputadas e deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.388 de 2019 da Comissão de Saúde, em votação substitutiva número 1, deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento na forma de substitutiva número 1. Votação do requerimento 3.389 da Comissão Extraordinária de Turismo, deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.390 de 2019 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.391 de 2019, Comissão de Saúde, deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.392 de 2019 da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia, as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram, também aprovado esse requerimento. Votação do requerimento 3.393, de 2019, da Comissão de Saúde. Em votação substitutivo número 1, deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento na forma de substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.394, de 2019, da Comissão de Saúde. Deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.395, de 2019, da Comissão de Saúde. Deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Também aprovado. Votação do requerimento 3.396 de 2019 da Comissão de Saúde. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.397 de 2019 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento 3.398 de 2019 também da Comissão de Saúde. Deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.399 da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.400 de 2019 da Comissão de Saúde, deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram, também aprovado. Requerimento 3.401 de 2019 da Comissão de Educação, deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, também aprovado. Requerimento 3.402 de 2019 da Comissão de Educação, deputados e deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram aprovado o requerimento o requerimento 3.403 de 2019 da comissão de educação deputadas e deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram também aprovado o requerimento requerimento 3.420 de 2019 da comissão de assuntos municipais deputados e deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram aprovado requerimento 3.421 de 2019 da comissão de assuntos municipais as deputadas e deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram também aprovado O requerimento 3.422 da Comissão de Assuntos Municipais, deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram, também aprovado. Requerimento 3.426 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais, deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.427 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais, deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.428 da Comissão de Assuntos Municipais. as deputadas e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento 3.429, de 2019, da Comissão de Assuntos Municipais, em votação substitutiva número 1, as deputadas e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado na forma de substitutiva número 1. Votação do requerimento 3.430, da Comissão de Assuntos Municipais, os deputados e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento 3.431 da Comissão de Assuntos Municipais, deputados e deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado também o requerimento. Agora o requerimento 3.432 de 2019 da Comissão de Esporte, em votação ao substitutivo número 1, deputados e deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado o requerimento na forma de substitutivo número 1. O requerimento 3.435 de 2019 da Comissão de Pessoas com Deficiência Física, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, também aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.445 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.446 da Comissão de Meio Ambiente, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.447 da Comissão de Meio Ambiente, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.448 de 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher, as deputadas e deputadas que aprovam permanência como se encontram, aprovado o requerimento. O requerimento 3.449 de 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher Deputadas e deputados com a própria menos como se encontram Também aprovado o requerimento Requerimento 3.450 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente Deputadas e deputados com a própria menos como se encontram Aprovado o requerimento Votação do requerimento 3.451 da Comissão de Meio Ambiente Em votação o substitutivo número 1 As deputadas e deputadas com a própria menos como se encontram Aprovado o requerimento na forma de substitutivo número 1 O requerimento 3.452 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente Deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento 3.453 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente Deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento 3.454 da Comissão de Meio Ambiente As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram Também aprovado esse requerimento O requerimento 3.455 também da Comissão de Meio Ambiente deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.457 de 2019 da Comissão de Trabalho, em votação substitutiva nº 1, deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento na forma de substitutiva nº 1. Votação do requerimento 3.458 de 2019 da Comissão de Trabalho, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, Ah, sim. Em votação, o substitutivo número 1 do requerimento 3.458. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o requerimento na forma do substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.460, de 2019, da Comissão do Trabalho. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado na forma do substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.462, de 2019, da Comissão do Trabalho. Em votação o substitutivo número 1, as deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado o requerimento na forma do substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.468, de 2019, da Comissão de Educação. As deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado o requerimento 3.461. Votação do requerimento 3.473, de 2019, da Comissão de Educação. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado. Requerimento 3.475, de 2019, também da Educação. As deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.477, da Comissão de Educação. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.479, da Comissão de Educação. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.482 de 2019 da Comissão de Educação. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.485 de 2019, também da Educação. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Também da educação, requerimento 3.487 de 2019, em votação substitutivo número 1, as deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento na forma do substitutivo número 1. Votação do requerimento 3.489 de 2019 da Comissão de Educação, deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.492 da Comissão de Educação, deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.494 de 2019 da Comissão de Educação, deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento 3.496 de 2019 da Comissão de Educação, deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento 3.498 de 2019, da Comissão de Educação, deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, também aprovado. O requerimento 3.500 de 2019 da Comissão de Educação, deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.503 de 2019 da Comissão de Trabalho, deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.505 de 2019 da Comissão de Trabalho, em votação substitutiva Deputado da palavra, Permanente Como Se Encontram, aprovado o requerimento na forma do substitutivo. Requerimento nº 3.506, 2019 da Comissão de Trabalho. Em votação, o substitutivo nº 1, deputados e deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado na forma do substitutivo. Nº 1, votação do requerimento nº 3.507 de 2019 da Comissão de Agropecuária. Deputados e deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 3.518 de 2019 da Comissão de Agropecuária Deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento Também da Agropecuária, requerimento 3.519 de 2019 Em votação o requerimento Deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado O requerimento 3.510 de 2019 da Comissão de Agropecuária Deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento O requerimento 3.511 Também da Agropecuária As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram Aprovado Requerimento 3.512 da Comissão de Agropecuária As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram Aprovado o requerimento Requerimento 3.513 de 2019 da Comissão de Agropecuária Deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram Aprovado O requerimento 3.528 da Comissão de Segurança Pública As deputadas e deputadas com a prova permaneçam como se encontram aprovado. Votação do requerimento 3.530 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, as deputadas e deputadas com a prova permanece como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.532 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, as deputadas e deputadas com a prova permanece como se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.534 da Comissão de Segurança Pública, as deputadas e deputadas com a prova permanece como se encontram, também aprovado. Votação do requerimento 3.544 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.546 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. As deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Também aprovado. Votação do requerimento 3.550 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. As deputadas e deputadas com a prova permanecem como se encontram, também aprovado. Outro requerimento da Comissão de Segurança Pública, em votação, requerimento 3.552 de 2019. As deputadas e deputadas com a prova permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.554, também de 2019, da Comissão de Segurança Pública. As deputadas e deputadas com a prova permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.556 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.559 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.560 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.561 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputadas e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. votação do requerimento 3.562, 2019 da Comissão de Segurança Pública deputadas e deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado votação do requerimento 3.563, 2019 da Comissão de Segurança Pública as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado requerimento votação do requerimento 3.564, 2019 da Comissão de Segurança Pública deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.565 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.566 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.567 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, aos deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3.568 de 2019 da Segurança Pública, as deputadas e deputadas que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. O requerimento 3.569 de 2019 também da Segurança Pública, deputadas e deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. O requerimento 3.570 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, deputadas e deputadas que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento 3583 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3585 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram, também aprovado. Requerimento 3586 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, deputadas e deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.593, de 2019, Comissão de Direitos Humanos. As deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, também aprovado. Outro requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em votação, o requerimento 3.595, de 2019, deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, também aprovado. O requerimento, votação do requerimento 3.597, de 2019, também da Direitos Humanos. Deputadas e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado. Agora a votação do requerimento 3.598 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, também aprovado. A votação do requerimento 3.599 de 2019, Comissão de Direitos Humanos, deputados e deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.601 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos, deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas aqui presentes, nós entramos agora, sobretudo após a votação desse requerimento, numa fase decisiva aqui na organização do nosso trabalho parlamentar. Nós todos fomos eleitos para defender Minas Gerais, o que faremos? Eu, pessoalmente, Vossa Excelência sabe disso, voto os projetos, sobretudo referentes à estrutura econômica do Estado, com olhos postos do futuro. Não é num governo, não é numa oposição, é na construção dos elementos estruturais para a retomada do nosso desenvolvimento e da superação da terrível crise fiscal que se abate sobre nós. Mas cada um de nós também é eleito para dar suas sugestões em todos os aspectos da nossa legislação e, sobretudo, nas regiões pelas quais somos eleitos. Eu quero dizer, senhor presidente, que fui eleito e sou fiel ao que recebi a votação espetacular, expressiva, majoritária que tive, na região norte do nosso Estado. Que agora, na ocasião do orçamento, recebeu a agressão de não ter nenhuma obra estruturante viária colocada ali para a nossa região ou das regiões adjacentes. Nada para a região central, lá de Curvelo, nada para o Alto de Guitionha, nada para o Médio de Guitionha, nada para o Noroeste de Minas. Quero anunciar aqui que, depois de discussões feitas, o que nós recebemos, de fato, foi o pedágio da Redovia 135, que foi muito criticado pelos aderentes ao governo atual, criticando o governo passado. Mas o governo passado, ao criar o sistema de pedágio ali, colocou sabiamente, corretamente, a possibilidade de cobranças de pedágio promocionais. Isso está no nosso contrato. Não quero inovar nada. Quero fazer o que está no contrato. Está também, na nossa legislação, em vigor, que já estava durante o governo passado, a principalidade do investimento nas rodovias para dar acesso aos municípios que não têm ligação asfáltica, que é o caso de São João das Missões e a ligação de Itacarambi e Manga. Portanto, senhor presidente, eu quero anunciar aqui que vou defender com muito afinco, com o afinco necessário e possível que o regimento dessa casa me conceder para que seja aplicado aquilo que está já previsto no contrato existente, que já está previsto na legislação existente, que já está na lei das diretrizes orçamentárias que nós votamos aqui, que coloque a principalidade nas obras estruturantes viárias e de um acessimento d'água para a região mineira da Sudere, que inclui o norte de Minas e o Vale de Aguichonha, deputado Marcos Lemos. Portanto, não abrirei mão dessa luta. Quero anunciar aqui que estou pedindo ao presidente, dobre deputado Agostinho Patrus, para pautar também o projeto de lei 819-2019, que cuida de uma maneira sábia e objetiva das obras necessárias e da regularização desse pedágio que foi votado. Pode ser caro, eu acredito que seja, mas tem que acionar aquilo que está no contrato, que é a cobrança promocional e é que eu estou propondo que seja acionado de imediato para que seja colocado agora. Deputado, presidente, peço a pauta também desse projeto. Tenho certeza que todos os deputados dessa casa vão compreender aquilo que faço aqui, a defesa das regiões mais sofridas, mais espesinhadas e mais abandonadas de nosso Estado. Disso não abrirei mão, em momento algum, sobretudo agora, que estou disposto a aprovar aquilo que for necessário para a superação da crise fiscal, desde que não sejam as expensas das regiões mais sofridas e abandonadas de Minas Gerais. Recebo meus cumprimentos, deputado Virgílio, uma luta extremamente necessária, parabéns pela atitude. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião de plenário?